Eu coloquei um Oi Fixo ilimitado aqui em casa. Agora eu ligo de fixo pra celular com tarifa de fixo, nem esquento com a conta. E o Oi Fixo ainda me deu um pré-ilimitado. Aí sabe como é, eu saí ligando, ligando. Quando vi, liguei pro meu primeiro namorado. Pra quê, meu Deus? Pra quê? Um plano inédito com fixo e pré-ilimitados. E ligações pra celular Oi com tarifa de fixo por R$ 29,90 por mês, só na Oi. Oi! Oi!